Olá, noveleiros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se e saibam antes tudo o que vem por aí em sua novela favorita. Vamos ver agora o que vai acontecer na novela Órfãos da Terra, hoje, quinta-feira, 29 de agosto. A chegada da mãe de Salma, Magda, fará a vida de muita gente um pesadelo. A começar por Aline e Caetano. A família do mecânico havia se apegado à menina e agora Dalila trouxe Magda ao Brasil como parte de seu plano para destruir Jamil. A vida do casal principal da novela vai se transformar com as novas notícias. Magda chega acusando Jamil pela morte do marido Salim e Laila fica contra o marido por achar que ele mentiu pra ela. Era tudo o que Dalila queria. Este homem é um assassino. Jamil matou Salim. Meu marido, o pai da minha Salma, falará a mulher no instituto, deixando Laila em choque. Nesse mesmo capítulo, Fauzi se revolta com Dalila e diz que vai abandoná-la. A suposta irmã implora para que ele não a deixe. Missade e Padre Zohan têm uma breve conversa. Ele pergunta se ela vai voltar com Elias e a mãe de Laila diz que não consegue mais acreditar no marido. Padre Zohan diz a Missade que espera que a amizade deles continue. O religioso está sem graça e arrependido desde que se declarou a ela. Nos próximos capítulos, Dalila vai mudar o visual. De cabelos pretos e mais curtos, a vilã se transformará para não ser reconhecida após Almeidinha conseguir prova de seus crimes. Dalila fugirá do delegado na reta final de Órfãos da Terra. Para saber mais sobre sua novela, clique em um dos links que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo! E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E aí E aí E aí Tchau.